Música Você sabe que festa que a gente vai ensinar hoje? Hoje é um negócio aí de liderança A comédia da liderança Ah não, vai demorar pra ser ano é? É A comédia da liderança Será que você consegue desenvolver as pessoas que trabalham com você? Será que você consegue treinar as pessoas pro sucesso da carreira? E fazer com que as coisas realmente aconteçam? A história é do Otávio Ele é um alto executivo, muito bem sucedido E ele está interciso sobre que roupa ele deve tomar na sua carreira E por isso ele contratou o trabalho de uma coach Coach é um trabalho de desenvolvimento individualizado Para atingimento de metas e obtenções daquilo que se pretende A coach, Suzana, ela é uma técnica profissional Otávio, nosso protagonista, entra Otávio, senta É, vamos lá, né? Suzana, vai julgar o cliente Ah, isso mostra que o senhor não tem o controle do seu tempo Isso é péssimo Isso é péssimo Mas Suzana, minha vida está de cabeça pra baixo Tanto minha vida pessoal com profissional são uma verdadeira bagunça Em três anos de empresa, eu cheguei ao topo da elenquia Eu já vim de muitos executivos Eu tenho uma metodologia simples e eficaz que vai apoiá-lo A coach fica descontrolada Faz uma campazinha, ó Paranalê É um trabalho de identificação de prioridade É um trabalho de identificação de prioridade que vai apoiá-lo Não, 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 eu acho que a senhora não está no meu estado de vida como está ansioso Nem me deixa terminar de falar Mas o que o Otávio esperava de uma reunião com uma coach como essa? Competência pessoal e profissional É, porra, é ótimo É, tudo linda Segurança Empatia Ajuda para desenhar outros projetos de família É grande essa A empresa que o Otávio trabalha, o IH da empresa, conta de uma outra coisa Olá, Otávio Eu sou a Sandra Comecei com a equipe de alpinistas brasileiros Fui preparar-nos para a subida ao topo do Himalaia Onde os alpinistas tinham medo de altura Pô, a gente podia mostrar isso, hein? A cena clã de com o alpinista Sua vida tem algum sentido sem o alpinismo? Sentido nenhum Mas eu não consigo vencer o meu medo Você agora tem que projetar sua visão Sobre onde você quer chegar e em quanto tempo Mas que futuro pode ter um alpinista que tem medo de altura? E assim que eles criaram o projeto e Malai há sete anos Até que chegou o grande dia E chegaram, Malai? Ah, de subir a primeira escala Sabe o que esse alpinista tem muito a ver com o Otávio? Ah, é? É, porque o sonho do Otávio sempre foi chegar também no topo de uma grande humanização Quando ele sentiu que o sonho dele começou a mudar? Ele sentiu justamente quando ele soube a notícia De que ele poderia ser o superintendente da empresa na América Latina E aí ele foi falar para a esposa dele Nada mais natural, não é? Chegou em casa de surpresa Encontrou a esposa dele Falando no telefone com a melhor amiga Ah, e o Silvio Brito? Ah, e o Silvio Brito? A gente está de vento, hein, poxa? Estou se vendo sempre Acho que vai rolar Você não imagina com que cabeça que ele voltou lá para o escritório, né? Então, ele voltou lá para o escritório e lá ele encontrou o Sérgio Sérgio, é o subordinado dele Uma pessoa que ele confiava, porque ele botava velho E bom que vai embora esse trato Hoje é o grande dia da avaliação de desempenho É Enquanto isso, as reclamações dos clientes das devoluções aumentam Eu sei, Otávio Mas você sabe, mas o produto tem resultado prático também, né, cara? Vamos agora falar com a sua equipe agora Esses números estão à porcaria Alcancei o sucesso porque eu soube Eu soube me livrar de gente acomodada Alguém tem um senão a falar sobre a minha didática Depois não reclame que não existe piálogo O Fernando vai ajudar o Otávio, certo? Minerança, você conquista, você não importa Posso dizer para ele Que os números estão juntos Sua experiência Ensine a ele como você chegou nessa posição Se você estivesse no meu lugar E fosse líder O que você gostaria de ouvir? Mas tudo bem, Fernando, mais uma dica aí pra gente A corda está no pescoço Antes do meu pescoço Se cortar meu corda é possível Você tem que saber a diferença, Otávio Entre gerenciamento e liderança Liderança é influenciar pessoas Alcançar os objetivos Inspirando confiança por meio do caráter O autoritário, ele abusa do poder Ele tem autoridade e convence as pessoas a fazerem de bom grau Quando eu era criança Eu tinha uma tia que era prega Que existia a menor autoridade, sabe bem? Você tem um sonho Um sonho de ser um grande empresário Eu quero estar à frente de uma grande organização Se quiser ser grande Aprenda a ser respeitadas A ser humilde A ter paciência E se comprometer E só agora que o Otávio entendeu O que que a Aleluia Getúlio tinha dele Queria dizer Na semana em que ele foi receber a notícia De que ele seria Ou não seria o superintendente da América Latina Você foi até a última fase de seleção No processo de seleção Mas o escolhido foi Alejandro Gutierrez da Colômbia Estou aí aqui Tarendote Diga bem aí, tá bom Com a presa, tá? Se não tem feito o dar Vai lá cá Nossa, chefe E feedback É quando você É gerenciado pelos problemas Olha, chefe É o seguinte Eu não concordo não, viu? Até lá, que você Randei as possibilidades das pessoas Pela orientação Estou trabalhando em mim A necessidade de trabalhar o conflito É enquanto você O Otávio Nem sempre uma desculpa Para justificar as suas falhas O projeto saiu-se Mas pouca gente falou Mas errando algum de erros É verdade que eu não tenho a própria filha Não consegue fazer com que esse pé Seja traçada Seja entendida Operacionalizada E compromissada Oi Oi O Otávio Como é que é? Você está no aeroporto Porque vai assumir um cargo na Europa Você encontrou um alvinista E ele está voltando de uma viagem ao Himalaya? Você e o Pedro Querem me dar um recado Pode falar Obrigado, coach Ame 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 Obrigada.